Lá onde a neve cai, se luz festeja a noite de Natal Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre por sobre a lua tropical O Natal é sempre oração Oração de paz universal Os pinheiros brancos de neve são como torres de uma catedral Lá onde a neve cai, sempre por sobre a lua tropical O Natal é sempre oração Oração de paz universal A neve cai, sempre por sobre a lua tropical Oração de paz universal